Agora o Shop TV está aqui na Somac Tintas, um mundo colorido. Olha, a Somac Tintas representa a marca de tintas Sherwinners. É uma marca internacional e já tem 60 anos de mercado. Se ainda não conhece, então não perde essa oportunidade de vir aqui conhecer. Se você tem dúvida da cor para a sua casa, é a pintura. O consultor aqui da Somac vai até a sua residência ou a sua obra e fotografa. Isso faz a diferença porque ele vai realizar uma simulação e eles irão montar para você um projeto da pintura para a sua casa ou a sua obra. Olha, tudo isso sem custo do projeto. Muito bom, né? Eles vieram mesmo para poder inovar. Então não tem erro, você não vai se arrepender da cor e nem da qualidade. São mais de 10 mil cores variadas. A Somac veio mesmo para inovar em solução em pintura. Telefone Itanateli, a gente repete para você, 3422-0009. E a Somac fica aqui na rua Martins Costa, bairro Vila Jotão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante para você. Seu filho tem alergia à tinta ou você também, vou contar para você. Você vai encontrar por aqui a Metalatex Butter Crew. Alta lavabilidade, resistência superior à umidade, sem cheiro e poderoso antimofo. Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na Somac Tintas. O mundo colorido para você.